Sr. Deputado Paulino Ascensão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda questão incide sobre políticas de emprego, que políticas, que estratégias devem ser seguidas, que reflexão tem o SES produzido sobre este tema. Vivemos sob um paradigma, portanto, muito subordinado à questão do investimento externo, o investimento privado, que é o único que é suscetível de criar emprego, essa ideia de empreendedorismo, a distopia da república de empreendedores, de patrões, como se houvesse empresas sem trabalhadores que fossem capazes de criar riqueza. Ora, isto coloca os países sempre numa competição crescente pela criação destas condições de atratividade do investimento, que leva a apostarem na redução da carga fiscal, na redução da proteção no emprego, na redução dos salários. E coloca os países sempre sujeitos a essa chantagem da eventualidade da deslocalização desses investimentos para outros territórios, sejam esses investidores externos ou nacionais, porque os investidores não têm pátria. E isto cria uma espiral de empobrecimento interminável, leva à concentração da riqueza e à subordinação dos Estados face aos grupos económicos cada vez maiores e mais poderosos. O mito de que só os privados criam emprego não é verdade. Ou mais às vezes, os investimentos traduzem-se na supressão de empregos, como é o caso de investimentos em processos de modernização, mecanização, como é o caso das privatizações, ou mais, em sentido mais lato, qualquer processo de fusão-acquisição, traduzem-se sempre na supressão de empregos. Ora, o investimento não conduz necessariamente à criação de emprego, muitas vezes conduz à exclusão social. Isto leva-nos à necessidade de considerar outros modelos de desenvolvimento, outros atores para a criação de emprego, para realizar investimentos, para nos colocar a salvo dessa chantagem. Desde logo o setor público, e aqui encontro novo o exemplo da PT, que enquanto empresa pública foi uma empresa premiada pelo seu grau de inovação, e que depois privatizada é uma sombra pálida daquilo que foi. Outra estratégia passa pela economia social e solidária, pelas entidades deste setor, com destaque para as cooperativas, que são empresas, empresas diferentes, claramente, mas que atuam em todos os setores de atividade, e não só nas áreas da proteção social e da assistência, desde a agricultura ao sistema financeiro. São empresas que não visam lucro, nem especulação, atuam com responsabilidade social e ambiental, estão enraizadas localmente e comprometidas com o seu território, logo não são suscetivas de deslocalização, revelam grande resiliência face à crise, segundo o livro branco da economia social na Europa, foram criados 190 mil empregos neste setor, entre 2008 e 2014, em Espanha. Em França, na Bélsica, em Espanha, este setor representa entre 10 a 13% do emprego, enquanto que em Portugal não chega a 6%. Cria empregos de qualidade permanentes, e estas entidades caracterizam-se pela governação democrática e participativa. Portanto, gostaria de saber que considerações, que reflexão tem o Conselho Económico e Social sobre esta possível estratégia de criação de emprego.